Eu pretendo aqui, efetivamente, me concentrar no que significa regular ou não regular todas essas atividades, o que poderia trazer consequências do ponto de vista tributário. Então, em primeiro lugar, uma coisa que chama muito a atenção, examinando todos os textos que a gente já encontra de economia compartilhada, e a gente tem textos escritos por economistas, textos escritos por engenheiros, textos escritos por advogados, mas todos eles, assim, é uma coisa muito comum, mesmo estrangeiros e nacionais, todo mundo começa dizendo o seguinte, não se apegue a conceitos tradicionais, mesmo os advogados. Para discutir economia compartilhada, a gente tem que se distanciar um pouco de conceitos tradicionais, seja do ponto de vista da economia, seja do ponto de vista da tecnologia, ou mesmo do ponto de vista do direito, senão a gente não consegue entender do que exatamente a gente está tratando. E acho que se diz isso, e isso é uma coisa comum em todas essas discussões, porque, de fato, a gente está vendo pela primeira vez alguma coisa diretamente relacionada a negócios realizados entre indivíduos. A gente não via isso com tanta frequência. Esse, de fato, é um mercado novo. Uma coisa que chama a atenção, não trouxe números aqui, porque os textos que eu li, eles variam muito em relação aos números discutidos, mas as expectativas de faturamento e de valores que estão relacionados a essa nova atividade de economia compartilhada são brutais, eu estou falando de bilhões de dólares que existem projeções em relação aos próximos anos, eles são realmente inacreditáveis. Mas um dos aspectos mais importantes, e aí passa já a tocar na minha área, está relacionado às características desse negócio. Eu estou, cada vez mais, indo para uma linha de acesso relacionada a plataformas, tecnologia, e deixando um pouco de lado o conceito de propriedade. A gente estava muito acostumado com o consumo de bens, e era a economia tradicional, essa economia totalmente organizada do ponto de vista do direito posto e previamente estabelecido nas leis que a gente conhece, e aí mais fácil para eu tratar do ponto de vista tributário. Quando eu começo a tratar de uma nova relação que envolve muito mais acesso, envolve muito mais uso temporário, uso temporário de coisas que pertencem a indivíduos, eu começo a tratar de situações que não estão perfeitamente descritas na legislação que a gente conhece hoje em dia, e isso pode trazer consequências para a minha área de atuação, que é a área do direito tributário. Então, a questão que se coloca, qual o papel do Estado, especificamente, em relação à tributação dos negócios realizados no âmbito da economia compartilhada? Nós estamos, nesse momento, numa situação em que, pelo direito posto, eu posso sair tributando essas atividades todas, ou o Estado vai ter que agir para que isso possa acontecer? É isso que eu pretendo tratar aqui rapidamente. O meu segundo slide, eu não preciso passar nem por todos esses itens aqui, mas ele tem mais o objetivo de transmitir a todos vocês a ideia do que é o sistema tributário brasileiro. Uma das preocupações que eu tenho, quando a gente discute esses temas, é começar a fazer comparações entre todos os países. A gente adora fazer estudos comparativos, e essa é uma área que, especialmente pela economia global, a gente começa a ver o mundo como um todo. Do ponto de vista tributário, não é assim que se raciocina, porque nós temos uma Constituição, e especialmente a Constituição brasileira, colocou-se o sistema tributário nesse nível de hierarquia. Tratou-se do sistema tributário brasileiro como uma norma constitucional. E isso trouxe uma série de consequências, uma série de características. A gente tem um sistema totalmente rígido, formal, ligado, completamente conectado à legalidade. As coisas têm que estar previamente esclarecidas e dispostas no direito posto para que eu possa sair tributando. Então, não tributo qualquer coisa que não esteja devidamente previsto e os fatos não estejam devidamente descritos na norma constitucional. Tem uma série de princípios constitucionais que dão essa característica para o sistema. Então, comparado do ponto de vista tributário, aconteceu isso na França, então no Brasil vai acontecer também. Aconteceu isso nos Estados Unidos, então a atividade vai ser tributada também. Não existe a menor conexão. Pode existir conexão do ponto de vista da economia, do mundo dos negócios, do que significa tecnologia. Do ponto de vista tributário se faz essa análise localmente. Porque nós temos uma Constituição que vai determinar quais são as regras a serem observadas pelo ente tributante para poder fazer arrecadação. O ente tributante tem toda a condição de arrecadar, desde que haja de acordo com as regras constitucionais. Então, essa é uma ideia que eu acho importante transmitir a vocês. Aqui é só uma ilustração do que significa realmente esse outro negócio. Então, a gente sai do mundo em que a plataforma tradicional, até pouco tempo atrás, ela tinha por objetivo realizar a venda de negócios e serviços de empresas para indivíduos, e agora ela faz muito mais uma ponte entre indivíduos para que eles realizem negócios. Então, é essa atividade compartilhada. Esse é um novo negócio, é isso que eu vou examinar, se do ponto de vista tributário pode ou não pode, de alguma maneira, sofrer algum tipo de tributação. O primeiro aspecto importante que eu gostaria de destacar é o seguinte, e aí que eu vou tratar da questão da regulação. Do ponto de vista tributário, no direito brasileiro, eu posso tributar alguma coisa que previamente esteja completamente descrita numa lei tributária. Com a exceção de se eu tenho normas regulatórias que já trouxeram a definição da questão. Eu tenho dois dispositivos no Código Tributário Nacional que dizem que eu não posso, numa lei tributária, alterar institutos ou conceitos de outras áreas do direito. Então, se não existe nenhuma área que regulamenta aquela matéria, eu posso descrevê-la numa lei tributária e passar a tributar aquele determinado fato econômico. Se, por acaso, eu tenho um ente que já a regulou, já trouxe conceitos e definições sobre aquele instituto, a lei tributária não pode mais escolher qual definição ela quer dar para aquela situação. Ela tem que necessariamente respeitá-la. Eu vou dar um exemplo clássico que é conhecido por vários que atuam na área. A gente teve uma discussão muito relevante sobre a possibilidade de tributação dos provedores de acesso à internet pelo ICMS, algum tempo atrás. Os estados diziam que aquela atividade é uma atividade de comunicação. O assunto chegou ao Superior Tribunal de Justiça, já hoje em dia, nós temos uma decisão final, sumulada, etc. E o que o Superior Tribunal de Justiça disse foi o seguinte, escuta, essa é uma área que foi, de alguma maneira, regulamentada. A Lei Geral de Telecomunicações tratou do tema e, quando definiu o que seria serviço provedor de acesso à internet, deu a ela a característica de serviço de valor adicionado. Serviço de valor adicionado não é serviço de comunicação. Então, não adianta você, realizador tributário, querer dizer na sua norma tributária que aquilo poderia ser tributado como serviço de comunicação. Então, acho que um aspecto importante em todas as regulamentações que podem surgir ao longo desse caminho é, a partir do momento que elas passem a trazer, que elas passam a trazer conceitos e definições, isso pode passar a afetar a consequência tributária que pode existir dali para frente. Enquanto eu não regulo todas essas situações, nós vamos depender da área tributária, quer dizer, das leis tributárias, descreverem esses fatos econômicos de maneira adequada. Se eu estou tratando de uma economia nova e eles ainda não estão descritos, não vou tributar nada, porque é assim que o sistema tributário funciona. Não significa dizer que as empresas não estão pagando e, por conta disso, estão praticando algum tipo de ato lesivo, etc. Não estão sendo tributadas porque o legislador ainda não atuou. O Brasil escolheu esse sistema tributário. Ele pode escolher outro, ele pode alterar a sua Constituição. Enquanto a Constituição for essa, ela tiver essas características e o sistema tributário tiver com esses princípios delimitados, nós temos que enfrentá-lo do jeito que ele foi colocado na Constituição. Se nós quisermos um sistema diferente, como vários outros países têm, são poucos os países que têm o sistema tributário na Constituição. Muitos dos países não têm nenhum dispositivo sobre matéria tributária. Tem sobre matéria financeira, matéria de orçamento, mas não traz conceitos tributários na Constituição. O Brasil escolheu, no momento da Constituinte, fazer isso. Então, evidentemente, nós temos que respeitar. São assim as decisões dos tribunais. Eu mencionei essa decisão específica do STJ, que trata sobre essa questão dos provedores de acesso à internet, mas existem algumas outras decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre matéria tributária que não levam nem em consideração só a lei. Existem portarias da Anatel ou da ANEL que são levadas em consideração pelo Superior Tribunal de Justiça para definir se uma determinada situação ia ser tributada ou não. Em determinadas situações, já viu o STJ dizer, escuta, tem uma portaria da ANEL que diz que tal determinada situação tem um significado que não é o significado exatamente colocado na lei tributária. Isso deve prevalecer, porque o Código Tributário diz que a lei tributária não pode definir diferentemente do que as áreas reguladas já receberam as suas definições. Então, esse é o aspecto mais relevante, mais importante, que eu gostaria de trazer para a reflexão de vocês, que vão estar mais afetos a essas questões de regulação desse mercado de economia compartilhada. Eu queria tocar num último, na verdade, dois últimos pontos, e aí eu concluo aqui a minha rápida apresentação. O primeiro deles é em relação a como vem se manifestando o fisco em relação a esses temas. O único aspecto que eu estou vendo os fiscos, especialmente os fiscos municipais, levantarem em relação a essas situações de economia compartilhada, onde indivíduos passam a fazer negócio, utilizando uma plataforma, é em relação à possibilidade de tributar essa situação por intermediação. O item intermediação faz parte, é um dos itens da lista de serviços constante da lei complementar e aplicada nos municípios brasileiros. E o que entende o fisco municipal nessas situações é se eu tenho plataformas que, de alguma maneira, aproximem partes, e essas partes vão fazer negócio, quer dizer, se não sou eu que estou contratando, eu só estou aproximando essas pessoas, e isso recebe uma determinada remuneração, um determinado FII, essa remuneração pode ser levada à tributação pelo ISS. Tem uma série de assuntos para serem discutidos em relação a isso, como, por exemplo, jurisdição. Então, se você me entende se essa plataforma está no Brasil, não está no Brasil, se está fazendo negócio em solo brasileiro, ou se não está fazendo negócio em solo brasileiro, isso pode ser fundamental para se definir a tributação. O governo brasileiro não tem condições de tributar alguma coisa que não está ocorrendo aqui no Brasil, mas, especialmente, para as plataformas que estão organizadas dentro do Brasil, com empresas registradas aqui, e que, de fato, fazem aproximação de indivíduos e cobram remuneração por isso, eu acho que elas vão sofrer algum tipo de incômodo pelo fisco municipal na tentativa de cobrança do ISS, e aí, consequentemente, do ponto de vista federal, piscofins, que são tributos pela receita, imposto de renda e contribuição social, que são tributos incidentes sobre o lucro. Então, a entidade, se estiver no Brasil, provavelmente vai sofrer essas incidências. O último ponto relevante que eu gostaria de mencionar, e aí eu já vou para a minha conclusão, é o artigo 146-A da Constituição Federal, que foi trazido por uma emenda constitucional, que diz que lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de União, por lei estabelecer normas de igual objetivo. Esse é um dispositivo que não é usado ainda no Brasil, ele provavelmente agora vai ser muito mais discutido, pelas circunstâncias que a gente debateu aqui nesse painel. Existem algumas interpretações, especialmente por parte dos tributaristas, algumas mais conservadoras na linha de que esse dispositivo não diz nada de mais, porque ele consta do próprio sistema tributário, no capítulo do sistema tributário brasileiro, e, consequentemente, ele teria que necessariamente respeitar as divisões de competência já pré-estabelecidas. Então, eu tenho município que respeitar as regras do ISS para estabelecer qualquer cobrança aqui em São Paulo, eu não posso fugir muito disso, simplesmente para atacar uma eventual situação de desequilíbrio de concorrência, mas existem algumas outras situações e algumas outras interpretações, talvez um pouco mais flexíveis, na linha de que aquela previsão de que a União poderia estabelecer por lei normas de igual objetivo, em primeiro lugar, daria opção à União de estabelecer por uma lei ordinária ou medida provisória situações para determinar a tributação com essa finalidade específica, ou mesmo leis já existentes, aí levando em consideração o direito já posto, que dá, por exemplo, atribuição ao Cade para interferir nessa matéria. Então, talvez a gente possa ver, pela primeira vez, esse dispositivo sendo usado ou, pelo menos, sendo debatido se ele poderia, de alguma maneira, interferir nessas situações. Até hoje, no Brasil, a gente sempre teve ligado essas normas rígidas que eu mencionei, ligadas aos princípios de segurança e legalidade, em que situações não podem ser tributadas, a não ser, se previstas por leis. Pela primeira vez, nós vamos enxergar se algum outro agente aqui vai ter competência e possibilidade de realizar a tributação, se fundamentando exclusivamente em questões relacionadas a desequilíbrios de concorrência. E aí, com isso, eu já vou aqui ao meu slide final de conclusão, para dizer sobre a impossibilidade de discussão de impactos tributários dos novos modelos de negócio desvinculadas das características do modelo brasileiro, ou seja, se existem outras jurisdições que permitem os seus governos, por regulamentação, tributar fatos econômicos já existentes, ou se por analogia em outras jurisdições, isso é possível ser feito, no Brasil é completamente proibido. Não se tributa no Brasil por analogia, só se tributa no Brasil por lei previamente aprovada pelo Congresso Nacional. Então, enquanto nós não tivermos uma lei específica detalhando essas atividades e de maneira muito específica, elas efetivamente não podem ser tributadas. Nós podemos ter aqui uma situação que vá, de alguma maneira, interferir nessa história toda se os marcos regulatórios começarem a sair em relação a esses temas, e se esses marcos regulatórios trouxerem definições e conceitos. Se eles só determinarem o funcionamento de cada um desses aplicativos, de cada um dessas microindústrias, talvez a norma regulatória não seja relevante a esse ponto. Mas, se essas normas começarem a avançar no sentido de estabelecer conceitos e definições, talvez elas, de fato, possam ser usadas, inclusive prevalecer sob norma tributária para fins de tributação. E, por último, até que isso ocorra, o único aspecto que eu estou vendo sendo discutido de maneira mais efetiva aqui no Brasil é em relação ao ISS, porque, de fato, tem lá um dispositivo constante da lei do ISS sobre intermediação. Existe ainda uma discussão muito grande se a lei do ISS necessariamente não é alguma coisa que deve envolver pessoas trabalhando em determinada circunstância, mas já existe um entendimento um pouco mais flexível, até num conceito de software as a service, ou de plataforma, que substitui o esforço humano que a gente conhecia no passado, de que pode, sim, uma plataforma ser vista como um fator de interconexão entre partes, e ela poderia ser considerada como fato gerador de tributo para alugar, desde que esteja na jurisdição, esteja realizando negócios no país, e desde que esteja oferindo remuneração por isso. Acho que eram esses meus comentários principais. Muito obrigado, gente.